Bem-vindos à clínica de estética gay lítios. Iubi! Uma salvação, amor! A gente não precisa dessas frescuras, não é, Woody? Claro que não, somos gaúchos! Você está com medo de perder sua masculinidade, não é? Acabou essa história que o homem não cuida da beleza. Vou te mostrar um de nossos clientes bem macho. Ken, vocês vão ver como ele é machão. Ken, desce aqui! Oiê, já estou descendo, ursinho. Então, quem quer ver a clínica luxo vem comigo. Mostre aos nossos amigos a clínica, eles acabaram de chegar. Ai, gente, aqui tem duromassagem e... Oi, meu nome é Ken. Tiffany, a gente por acaso já se viu? Não, não, eu me lembraria desse macacão. Toda trabalhada no azul turquesa. Liquidação, bobinho. Pô, Ken, volta para o armário e pega a guria pelo braço. Ai, tá bom, ursinho. Por aqui, Tiffany. Não se preocupe, pessoal. Eu garanto que não foi a clínica que fez isso com ele. Por aqui, meus caros. Ai, que urso mais boiola. Ele usa perfume de marinho. Lindinhos, vejam só. Aqui na Galilice tem tudo o que vocês precisam. Tem o furô, sala de massagem, academia e até espaço para yoga. Olhem aqui. E aqui está o spa principal, baseado na arquitetura renascentista, um luxo. E essa é a última parte da clínica, aonde eu fico. É ótimo, tem tudo aqui. É, mas falta uma coisa. Eu preciso de um companheiro. Ah, não. Ah. Ah.